A fábrica de realizar sonhos continua atendendo mesmo com essa pandemia em mundos virtuais. Você encontra a gente lá nas redes sociais, seja no Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp ou LinkedIn. Além de tirar todas as suas dúvidas, os nossos especialistas podem fazer uma simulação e ajudar você a entender melhor como adquirir o seu lote e a sua construção. Tudo isso por damos também da parte de aprovação do crédito habitacional, do desenvolvimento até a entrega da chave. A Construtora União tem mais de 50 obras para que você possa conhecer e eu te convido a entrar em contato pelo 17992211727, fazer sua simulação, tirar as suas dúvidas e vir adquirir a sua casa própria. Além de contar com juros mais baratos em abril, a Construtora União está dando metade da documentação onde você pagaria R$ 5,700, hoje você paga só R$ 2,800 e conta também com um close de 3 metros quadrados, onde você pode colocar na sua casa. Esse é brinde. Então a Construtora União, além de estar com todas essas promoções, te convida a aproveitar esse momento que você está em casa e simular o seu financiamento e aproveitar para adquirir a sua casa própria. Construtora União, você sonha. Nós realizamos. Legenda por Sônia Ruberti